Hoje eu vou demonstrar para vocês uma massa de bolo amanteigado. Então, nós vamos misturar a margarina com a margarina para bolos e o açúcar e vamos bater durante 5 minutos. Depois vamos acrescentar aos poucos, batendo na velocidade baixa, os ovos e vamos bater por mais 5 minutos. E por último, nós vamos retirar o bol da batedeira, colocar a metade da farinha com fermento e vamos misturar com o fuê e depois misturar a outra metade com o fuê aos poucos. E aí misturar também o leite de coco e depois que nós misturamos no bol, vai bater. Nós vamos colocar para bater. Sempre nós começamos em velocidade baixa, vamos graduando e aí nós de novo vamos bater por 5 minutos. Então, batemos por 5 minutos, nossa massa está pronta para ir ao forno, nossa massa amanteigada. E daí teremos a opção de utilizar chocolate em pó ou não, certo? Isso vai ser o que eu vou demonstrar hoje para vocês. Espero que vocês gostem. É uma massa prática, muito gostosa e bem fácil de fazer. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.